Olá galera, sou Adrian Jaú, de Atleta Olímpico de Western. Estarei disputando os Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro em 2016. Eu disputei a seletiva do tryout, eu fiz o tryout da WWE no início do ano. É uma experiência incrível que eu vou estar contando aqui para vocês. O meu principal foco esse ano é medalhar em todas as competições que eu participar. Estarei disputando no final desse mês o Pan-Americano da Modernidade. Ficando entre os quatro primeiros, irei disputar os Jogos Pan-Americanos que serão no Canadá. E também terei no final do ano o Mundial Militar, que eu espero conseguir trazer a medalha de oito para o Brasil. A experiência do tryout foi uma experiência incrível. Ter tido o Bill como coach ali foi uma experiência única. Consegui ver aquela estrutura inteira onde aqueles campeões todos são feitos. Os campeões da NXT, os campeões da WWE, onde eles treinam. Foi uma experiência única, foi bem legal. Os feedbacks que nós recebemos lá, que a nossa equipe estava muito boa, muito bem treinada. Foi bem bacana. Em relação a rivalidades, no próprio tryout não teve rivalidades. Fomos com uma equipe do Brasil. Éramos seis atletas. Eu, meu irmão Antoine Jaoudi, o William Gigante, o Rui, o Tenório e o Cesar V8. Todos nós somos lutadores, lutadores profissionais. Eu sou de US, meu irmão também. O Gigante de MMA, o Tenório de Muay Thai. O Rui, ele era um atleta de Jiu-Jitsu. E o V8, que é o Pro Wrestling. Assim, o que foi bacana no nosso tryout é que nós, como equipe, como Brasil, estamos torcendo muito um pelos outros. Então, a gente queria que desse certo para qualquer um de nós. Tinha dois rapazes do Samoa lá que estavam também nos ajudando muito, torcendo muito por nós e nós por eles. E o clima, assim, foi bem amistoso. As pessoas foram bem amigas umas com as outras. E a gente estava naquela vibe do Brasil mesmo conseguir. Era um momento histórico. Estávamos ali com o Brasil. Conseguimos botar alguém na WWE. E foi muito bacana. Foi, assim, o feedback que a gente recebeu deles é que eles nunca tinham sentido uma vibração, um espírito de equipe tão intenso como foi dessa vez. O site, eu acho o site de vocês maravilhoso. É um site que consegue fazer os fãs canetualizados com o mundo do Pro Wrestling. Eu estou virando fã de carteirinha agora, cada vez mais do Pro Wrestling. E eu estou achando o site, assim, completo. É um site que consegue suprir todas as necessidades de qualquer forma. Valeu, galera. Adrian Jaúde, Brasil. Valeu.